Se me permite, há um ponto que eu gostaria de falar. Como sabe, um dos pontos que nós temos para responder à crise, como estratégia de resposta à crise, é investir em infraestruturas, quer seja na banda larga, quer seja na energia, quer seja também nas ligações ao centro da Europa. Porque eu considero que Portugal é absolutamente essencial para nós que não aceitemos a nossa periferização. Que façamos os investimentos que devemos fazer. Ora, acontece o seguinte. Nós devemos estar ligados à rede de alta velocidade. Isso distingue-nos. Porque a distinção é esta. O país precisa escolher onde é que quer a estação de alta velocidade. A estação portuguesa de alta velocidade. Em Badajoz ou em Lisboa? Eu quero-a em Lisboa. E agora quero perguntar à senhora doutora o seguinte. Por que é que a senhora doutora, quando estava no governo, com o Ministro das Finanças, participou numa cimeira com os espanhóis e assinou um acordo em que se comprometia a fazer quatro linhas de TGV? Não era uma. Quatro. A senhora esteve nesta cimeira. Isto foi em 8 de novembro de 2003. Depois, a própria senhora doutora, como Ministra das Finanças, participou num Conselho de Ministros onde aprovou esta resolução do Conselho de Ministros, que diz assim, o projeto de investimento no TGV é estruturante, contribui para o crescimento do produto interno bruto, induz a criação de emprego e é um fator decisivo para a coesão social do país. Eu teria que nos explicasse porque é que no governo defendeu alta velocidade e agora na oposição não a defende. Doutor Nelofreira, eu acho que isto não é sério. Para encerrarmos a questão da economia e do regimento. Vamos focar na questão da seriedade. Da seriedade política, Sra. Boa, a questão da seriedade política, sim. Exatamente o ponto em que o engenheiro Sócrates falha na sua análise é considerar e não admitir que política é exatamente isso que o senhor não está a fazer. Que é não pode passar de uma situação A para uma situação completamente diferente e achar que as medidas são as mesmas e que as hipóteses são as mesmas. a decisões que foram tomadas que não foram decisões. Foram acordos de princípio. Tanto assim foram... Resoluções do Conselho de Ministros são decisões, Sra. Doutora. Peço desculpa. Eu solidarizo-me com as decisões que foram tomadas em Conselho de Ministros. E se eu for Primeira Ministra como desejo e como espero garanto-lhe que vou suspender essa medida. E suspendo-o com toda a consciência. Mas porquê que em 2003... Porque em 2003 a situação do país não era de hoje. O senhor não está a ver qual é que é a situação de endividamento do país. A situação de endividamento do país hoje é insustentável para isso. E como resolvesse compromissos com a Espanha, Doutor Márcio Releite? Isso não é só uma questão do país, é uma questão que... Exatamente. Olha, eu não tenho... Sou uma pessoa responsável em, com certeza, conseguir resolver esse aspecto com a Espanha. Mas há aqui um ponto também que eu não posso deixar de sublinhar. Não posso deixar de sublinhar e que é o seguinte. O motivo pelo qual a Espanha tem tanto interesse em fazer esta linha para Portugal tem a ver com o facto de que precisa de que o comboio passe a fronteira para ter a categoria de transporte transfronteiriço e aí ter mais fundos comunitários do que aqueles que terá se ele não passar a fronteira. Eu não estou aqui para defender os interesses espanhóis. Eu estou aqui para defender os interesses portugueses. Mas Portugal não é uma província espanhola. Não acabo isto. Peço desculpa sem pedir ao Sr. Engenheiro que peça aos seus camaradas da fronteira que deixem de fazer manifestações e petições e pressões sobre mim própria, juntamente com os espanhóis, por causa do TGP. Eu não sei do que é que está a falar. Não sei do que é que está a falar. Por isso eu lhe estou a dizer... Eu não conheço camarada nenhum em Espanha, Sra. Não, camaradas portugueses, camaradas seus portugueses, juntos com autarcas espanhóis, em conjunto, têm feito manifestações e têm feito pressões contra a minha pessoa, no sentido de... Não sei que são pressões, mas são expressão legítima, de discordância que não sigam. Não gosto, sabe? Não gosto dos espanhóis misturais portugueses. Não. Estou muito habituado a isso, não tem a ver com isso. Tem a ver... Não gosto dos espanhóis metidos na política portuguesa. Eu estou a defender o problema de Portugal. Portugal não é uma província espanhola e eu não tenciono resolver os problemas de Portugal em função dos interesses espanhóis. Uma resposta breve, 30 segundos, Engenheiro José Sota, temos que avançar. Vamos lá ver, Sra. Eu percebo e aceito discutir o seguinte. A Sra. acha que o TGP, a alta velocidade, Portugal deve ficar fora dessa rede alta velocidade. É um empobrecimento ao país. Sra. Vamos empobrecer o país. Eu não concordo consigo. Acho que cometemos um erro estratégico porque isso acentuará a periferização do nosso país. Isso significa Portugal ficar fora daquilo que é redesenvolvimento. Mas o que eu não aceito, Sra. Sra. É que a Sra. Doutora, no governo, tivesse afirmado em nome do meu país com outro país uma prioridade e que agora apenas porque foi para a oposição diga o contrário do que disse no governo. Isso, desculpe, não posso aceitar. E desculpe, deixe-me dizer e acabar. Desculpe, Sra. E não aceito que a Sra. Doutora diga que esta resolução do Conselho de Ministros é apenas algo com a qual está solidária. Participou e ajudou a elaborá-la. E digo-lhe mais, Sra. Esse argumento não colhe. Porque a Sra. Doutora disse que há uns tempos eram diferentes, 2003. Não, não são, Sra. Até aí tem azar, sabe? É que em 2003 estávamos em recessão económica. E isto foi decidido numa altura de recessão económica. A recessão económica. Desculpe. Uma recessão económica. Houve um crescimento negativo em 2003, Sra. Não podes mentir. Não podes mentir. Esse endividamento levará a que as empresas não tenham mais crédito para... Estão claras as posições. Vamos em política fiscal. É muito importante. Enfim, o que...